Fiquei amarradão com os seus resultados. Hélio Grace é a maior lenda viva do jiu-jitsu brasileiro. Nascido em Belém do Pará, o patriarca do clã Grace montou na década de 20, no Rio de Janeiro, a primeira academia de jiu-jitsu. Hélio Grace está longe do estereótipo de lutador forte e musculoso. Começou a lutar aos 16 anos e adaptou o jiu-jitsu para ajudar os mais fracos a enfrentar lutadores mais fortes e mais pesados. Agora, aos 89 anos, Hélio, que dedicou a vida inteira ao esporte, recebeu uma homenagem de agradecimento de mais de mil atletas. O único valor que eu vejo, o maior valor que eu vejo na minha arte, é que aqueles que conhecem os jiu-jitsu que eu faço, se tornam-se homens tranquilos e tolerantes como eu fiquei, porque também não era assim. Melhorei. Primeiro, Carlos Grace e depois os quatro irmãos entre eles, Hélio, aprenderam jiu-jitsu. Naquela época, foram perseguidos pelos japoneses, que não queriam ensinar a arte para estrangeiros. Mas a família Grace resistiu, cresceu e difundiu o jiu-jitsu. A importância da família Grace para o jiu-jitsu é a importância de Santos Dumont para a aviação, entendeu? É uma coisa que está interligada. No sangue de todo competidor do jiu-jitsu hoje, direto ou indiretamente, ele está ligado à família Grace. Isso é uma coisa que a gente tem que preservar de uma forma positiva. Hela Grace, sobrinha de Hélio, está escrevendo um livro sobre a história da família. Se o pai Carlos Grace fosse vivo, completaria 100 anos em 2002. Hela mostrou em primeira mão para o Sport TV, algumas fotos do álbum de família. Essa é o tio Hélio, o papai, os dois sentados. Em volta, os filhos de cada um e os machados, que são como se fossem da família. Então, se reuniram para fazer uma foto de kimono, que eu não sei se estavam treinando ou não, mas é o grupo de lutadores da família. Ali é diferente. Esse foi o vale-tudo que o Carlson fez com o Valdemar Santana, que representou a invencibilidade da família em 55. Mas já existe o seu vale-tudo nessa época? Já existia desde a década de 30, que sempre houve eventos de vale-tudo e começou a ter eventos de jiu-jitsu a partir do meu pai. Essa foi uma das últimas fotos que ele tirou antes de falecer, em 94. Então, é como, talvez, o último momento, assim, da vida. E a família Gracie não para de revelar talentos. Aos 20 anos, Roger Gracie, filho de Hayla, é a nova promessa da família. Mas pelo que ele vem mostrando nos tatames, não é exagero dizer que ele já é uma realidade. A fama de vencedor na faixa marrom foi mais do que confirmada. Primeiro, Roger faturou o título da categoria pesado. No último dia, Roger competiu no absoluto e chegou a uma das finais mais esperadas do campeonato contra o Jacaré, que foi disputada depois das finais da faixa preta. Os dois lutadores que, durante todo o campeonato mundial de jiu-jitsu, mais se destacaram na faixa marrom, o Roger Gracie, de kimono azul, a nova geração da família Gracie, enfrentando o Jacaré, que está com o kimono branco. O árbitro é o Barbosinha. Vamos seguir para cima e está aí a sua vantagem. Agora dois pontos para o Roger. Conseguem raspar e ficar por cima. Invertendo ali a posição. Voltagem do Roger. Vai para cima. Dois pontos, consegue raspar e ir para cima o Roger. A movimentação é muito boa aí. Técnica de perna, que eu dizia, o jacaré, mas chegou a oferecer perigo nenhum agora sim. Lutou aí, morotei seu oi, conseguiu dois pontos. Quase que o Roger fica ali nas suas costas. Conseguiu uma bela queda ali no jacaré. Mas essa meia guarda aí, vantagem para ele, né? Mas ele tenta sair ali, tenta fazer a raspagem, tenta explodir. Conseguiu isso aí, parece aquela situação de estrangulamento. Consegue a vantagem. O jacaré vai insistindo aí. Vantagem também. Uma luta muito equilibrada, hein? Estou ali do lado, gostando as costas, nós temos que pôr os ganchos. Belo combate, muita movimentação, muita técnica por parte dos dois lutadores. Falei tentando pegar o relógio agora, o jacaré. Vai insistindo aí para estrangular. Mais uma vantagem, conseguiu o jacaré. Nas costas aí, com estrangulamento encaixado. Falei tentando pôr agora os ganchos. Roger vai impedindo, um gancho já está colocado. Vai girando aí, saindo da área de combate. E aí o final do combate, hein? Final do combate entre o jacaré e o Roger Gracie. Uma luta muito equilibrada, hein? Vamos aguardar aí o anúncio do Barbosinho, o árbitro. O Roger levanta ali o braço do jacaré, os dois se cumprimentam. Ele reconhece aí o valor do jacaré, apesar de ter vencido o combate, mas foi um grande adversário. Aí o Roger Gracie, portanto, o vencedor da categoria absoluto faixa marrom. Com essa última luta, eu investi. Isso foi só em uma luta só, só na última. Como você avalia aí a sua atuação nesse Mundial? Melhor é possível. Foi justamente o que eu planejava e o que eu treinei. Aí o resultado disso tudo. Agora vamos acompanhar a luta mais esperada do Mundial. A final da faixa preta, categoria absoluto. Márcio Cruz, da Academia Gracie Barra, contra Saulo Ribeiro, da Gracie Maitá. O árbitro é o Barbozinha. Categoria absoluto que remone lutadores aí de todos os tipos de todas as categorias. O Saulo vai procurando aí se estabilizar, né, evitando. Pede quando consiga raspá-lo aí agora. Tô me lembrando ali na altura do joelho. Parece que tem o melhor apoio. Consegue evitar aí o Saulo. Conseguiu ali a raspagem, né? Desinterrompeu, nos deu, o Saulo foi saindo, né? A área de combate. Desdeu ali os pontos. Vamos pro solo ali, o pé de pano. Tendo prender a cabeça ali do Saulo Ribeiro. Já tentou cair, encaixando o triângulo. O Saulo defendeu muito bem. Ele segurando o joelho esquerdo do pé de pano. O Saulo sente que tá realmente difícil. A todo momento que ele se movimenta, o pé de pano consegue deixá-lo instável, né? Então ele é obrigado a voltar a essa posição aí. Ficar com o quadril bem rente ao solo pra evitar ser raspado. Jogar bem coladinho, bem fechado. Não pode se abrir muito, né? Consegui ir pra cima. Mais uma vantagem, né? Consegue apenas a vantagem. Se fosse pra cima, conseguiria os dois pontos. Uma luta bem travada, né? Vai conseguindo aí manter essa posição do pé de pano. É uma derrubadora bem maior. Ele vai fazendo a guarda. Vai levando vantagem sobre o Saulo Ribeiro. Pé de pano da Academia Grace Barro. O Saulo Ribeiro da Academia Grace Humaitá. E aí o final da luta. Na categoria absoluto entre o pé de pano, o Márcio Cruz e o Saulo Ribeiro. Academia Grace Humaitá. O pé de pano brinca ali com o Saulo. Levanta o lutador, o Saulo Ribeiro, sendo cumprimentado pelo público. E o Márcio Cruz fazendo a sua festa. O pé de pano. Agora a gente vai bater um papo com o destaque do Mundial. Márcio Cruz, mais conhecido como pé de pano. Ele ganhou as categorias pesadíssimo e absoluto na faixa preta. Márcio, como é que foi você ocupar hoje esse primeiro lugar no pódio em duas categorias? Foi muito bom. No passado eu não consegui. Estava machucado. Esse ano eu vim aí e consegui as duas vitórias. Graças a Deus. Você já esperava esse resultado? Era uma coisa que você já estava brigando por isso? Ah, eu sempre espero. Eu entro para ganhar em toda a competição. Isso aí faz parte. É da luta. Só um pode ganhar. E graças a Deus que o título ainda ficou em boas mãos. Está tudo certo. E graças a Deus. E graças a Deus. E graças a Deus.